Eu comecei o trabalho que eu tenho na atualidade devido a nós sermos uma espécie gregária, ou seja, uma espécie que vive em bandos. Ao vivenciar benefícios, você instantaneamente pensa em compartilhar. Você já provou um bolo ou um chocolate e você fala, meu Deus, preciso levar para minha mãe, meu Deus, preciso levar para meu pai, meu irmão precisa provar aquilo, meu irmão precisa saber disso. Ou seja, nós precisamos, nós nos sentimos bem ao compartilhar algo que funcionou para nós. Então, eu estou aqui e minha missão de vida é compartilhar o que eu acredito ser a solução global para, literalmente, todos os nossos problemas, desde sociedade até individuais. Todos os problemas de saúde, éticos, ambientais, direitos animais, fome no mundo. Eu tenho convicção que uma agricultura, uma fruticultura e uma base em uma dieta frugívora seria, literalmente, a solução de nós voltarmos ao Éden, nós voltarmos a uma existência pristina, perfeita, aonde nenhum ser humano precisa ou machuca o outro deliberadamente. Então, as pessoas sempre me falam que hoje vai ser o último chocolate. que elas nunca mais vão comer doce na vida inteira, assim, na vida inteira. Hoje é o último, amanhã eu entro de dieta, amanhã, amanhã. Mas você já viu realmente alguém se arrependendo por comer aquela sobremesa? A pessoa sabe que ela vai se arrepender depois, mas ela come. E no dia seguinte, hoje eu parei. Aí no final de semana ela está comendo de novo. Você já viu alguém ser bem sucedido em largar doces sem comer muitas frutas? Você já viu alguém conseguir facilmente largar o açúcar branco? Ou seja, parar de comer doces para a espécie humana é como querer parar de urinar. Você consegue segurar a urina por mais de uma hora, estando com a bexiga cheia? Alguém consegue? Imagina, hoje eu vou parar de urinar. Não vou mais urinar, parei, parei. Claro que não. Por quê? Porque a necessidade por carboidratos simples é inerente à nossa fisiologia. Quando o tanque de um carro fica abaixo, o que o painel ali indica? Ele pisca um coisinha de combustível. Seu cérebro está piscando um coisinha de açúcar no seu cérebro, porque sua glicemia está baixando, seus níveis de glicogênio estão baixando. Então ele simplesmente está te indicando a maior necessidade fisiológica que ele tem. Depois da água e do ar, o carboidrato é o principal combustível. É o único combustível que roda as suas 3 trilhões de células. Então tentar parar de comer doces é como negar o primário básico da nutrição. É negar o seu corpo combustível. Tanto é que dietas hiperproteicas, hiperlipídicas, as dietas da proteína, a pessoa fica louca por carboidrato. Fisiculturistas ficam loucos por carboidrato durante a competição porque eles restringem carboidratos para ficar muito rasgados. Então não consumir açúcar da forma saudável é como querer parar de urinar. Você nunca vai conseguir. E por isso que a maior parte das pessoas tem dificuldade com sobremesa. Então, eu adoro citações. Esse daqui foi o Dr. Dennis Burkitt. Ele ficou muito famoso por disseminar o conceito da fibra. Ele foi o primeiro a mostrar que fibra dietética, civilizações rurais da África tinham alta ingestão de fibra dietética e por isso eles não tinham inúmeras doenças intestinais e inúmeros outros benefícios fisiológicos. Aí a panela de fritar deve ser dada para o seu inimigo. A comida não foi feita para ser preparada com gordura. Nossos corpos estão adaptados a uma dieta da idade da pedra de raízes e vegetais. Eu trocaria raízes por frutas, mas ele estava chegando lá. Então, vamos para a prática. Vamos compreender um pouco mais sobre o crudivorismo. Dentro do crudivorismo nós temos três básicas abordagens. Nós temos o frugivorismo, que é a definição da biologia para os primatas antropóides, para os animais que vivem de frutas e vegetais, ou seja, frutas, vegetais e uma pequena quantidade de oleaginosas, de preferência, obviamente, na estação. Depois a gente tem o que é chamado de alimentação viva, ou seja, uma alimentação crua baseada na germinação. As pessoas que levam a alimentação viva acreditam que a germinação potencializa inumeramente, imensuravelmente, os nutrientes nos grãos, leguminosas e nas sementes. Então, elas tentam germinar tudo. Cientificamente falando, sim, há uma potencialização, há uma melhora na digestão, já que o processo de germinação é um processo de digestão da planta, ou seja, ela começa a transformar macro em micromoléculas. Então, fica tudo mais assimilável, você não precisa quebrar a proteína e aminoácidos, já está sendo quebrado pela planta, você não precisa quebrar o carboidrato complexo e o carboidrato simples, já está sendo quebrado pelo processo de germinação. Entretanto, não faz os grãos e as sementes virarem frutos e vegetais. Os grãos continuam deficientes em vitamina C, eles continuam com o excesso de proteína, principalmente no caso das leguminosas, eles continuam tendo algum nível de antinutrientes, entre outros fatores. Tirando o fato que eu concordo que a alimentação viva é um passo adiante, entretanto, encher sua salada de 500 quilos de castanha, com molhos feitos de shoyu, sal, azeite, jogar um agave, óleo de coco em cima de uma torta, é meio quilo de agave, meio quilo de óleo de coco, aí a gente pensa em crudivorismo, comer da forma natural, natural, comer da forma que aparece na natureza. Só que aí a gente pega 10 coisas enlatadas, joga, faz uma mistura numa receita e sai uma coisa deliciosa. Óbvio, calorias concentradas, seu cérebro grita secretando dopamina. Mas, pode ser cru, mas não é fresco, não é integral, não é vários fatores que a gente sabe que... E, partindo por um outro ponto de vista, largando um pouco a ciência e partindo por um ponto de vista lógico, grãos são comida de pássaro. Eu não apresentei aqui ontem, mas pássaros têm bicos pontiagudos, onde eles conseguem coletar aqueles minúsculos grãos de quinoa, de arroz, de trigo, e eles conseguem germinar no papo. Ou seja, se você precisa de um crudivorismo, onde você precisa de desidratadores, potes para germinar, sal, garfo, faca, prata, lê, liquidificador, já não é mais tão crudívoro, convenhamos. E, por finalizar, alimentação paleolítica, que tem gente que leva alimentação crua paleolítica, que é um pouco do conceito que até que eu falei aqui ontem, que, apesar de eu ser vegano, eu tenho que concordar que o movimento paleolítico ajuda para o movimento de saúde, já que eles incentivam o consumo de frutas, vegetais e oleaginosas, e o corte total no consumo de qualquer coisa industrializada. Entretanto, eu não concordo, eticamente, nutricionalmente falando, ambientalmente, socialmente falando, com o consumo de produtos de origem animal. Então, essas seriam as três abordagens básicas ao crudivorismo. Então, uma citação do Dr. Herbert Shelton, dos meus mentores, toda característica anatômica, fisiológica e bioquímica do homem o coloca na classe frugívora. O número e estrutura de seus dentes, o tamanho do seu sistema gastrointestinal, a posição de seus olhos, a composição de suas unhas, a função de sua pele, a característica de sua saliva, o tamanho de seu fígado, o número e posição das glândulas mamárias, a posição e estrutura dos órgãos sexuais, a característica da placenta humana e muitos outros fatores são testemunhos do fato que o ser humano é constituído como um frugívoro. Legenda Adriana Zanotto